Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Semana começando e hoje vamos falar sobre um famoso editor de vídeo, que na verdade é um spyware, um papel de parede que trava celulares Android e um novo golpe que está circulando no WhatsApp. Ficou interessado? Então deixa aquele seu like, se inscreve aí para o canal e bora para as notícias! Um estudo realizado pela companhia VPN Pro revelou que um dos editores de vídeo para smartphones mais populares do mundo é, na verdade, um spyware. O Viva Video é bastante utilizado para fazer vídeos curtos, por ser simples e eficiente. Contudo, o aplicativo solicita permissões do sistema que são altamente intrusivos e desnecessários para o seu funcionamento. Nos últimos anos, a Google tem investido pesado na segurança do Android. O Android 10 dá ao usuário a possibilidade de ter mais controle sobre as permissões que são solicitadas por determinado aplicativo. Mesmo assim, a Play Store ainda abriga milhões de aplicativos que se aproveitam das políticas de segurança mais brandas de outras versões do sistema. Atualmente, o Viva Video está instalado em cerca de 100 milhões de celulares Android. Ao lado dos outros apps da desenvolvedora, o software solicita permissões perigosas e ainda traz embutido um Trohan que permite acesso remoto malicioso. Isso significa que o aplicativo pode ser usado para dar acesso e controle do seu smartphone para um grupo de indivíduos mal-intencionados que podem roubar seus dados e informações. Além do Android, o Viva Video também está disponível na loja de apps do iPhone. Na plataforma da Apple, no entanto, o aplicativo tem permissões muito mais limitadas e não chega a representar um perigo para o dispositivo e usuários do iPhone. Todo mundo já ouviu falar do filme Parasita, mas nem todo mundo assistiu. E se você quer mudar isso e finalmente ver ou reassistir esse filme, o streaming do Telecine vai te ajudar. Com mais de 2 mil filmes e cinelists criados por especialistas em cinema, o serviço traz também o grande ganhador do Oscar deste ano. Experimente por 30 dias grátis clicando aqui embaixo no link da descrição ou então no link que está no comentário fixado deste vídeo. Não perde essa, hein? A Uber recentemente anunciou uma nova categoria, a Uber Hourly, novo recurso para agendar corridas de até uma hora com múltiplas paradas pela taxa fixa de US$ 50. O serviço será disponibilizado em Cidades dos Estados Unidos a partir desta segunda-feira e com essa novidade, a empresa espera permitir que usuários se desloquem com mais segurança durante a pandemia. O novo serviço também permite que usuários agendem corridas de até 7 horas, mas o preço continua o mesmo. Cada hora sai por US$ 50. No entanto, existem algumas restrições para esse serviço. Caso o total de viagens ultrapasse o tempo contratado, haverá uma cobrança adicional. No entanto, se a corrida for mais rápida do que o esperado, o aplicativo não reembolsará o valor referente aos minutos remanescentes. Além disso, os pedágios são por conta do usuário. Nesta fase inicial, o Uber Hourly será restrito aos Estados Unidos e a empresa poderá expandir o serviço para as cidades da África, da Europa e do Oriente Médio. Contudo, ainda não há informações sobre a expansão para outros países, como o Brasil. Uma versão requentada de um golpe clássico voltou a circular no WhatsApp. Trata-se do esquema de roubo do código de verificação do mensageiro, enviado pela plataforma via SMS para o seu celular, com o objetivo de registrar o dispositivo para que você utilize a sua conta nele. Quem relatou o caso foi a Forbes, a partir de uma postagem do site WA Beta Info. A mensagem é bastante simples e vem de um número que finge ser a administração do mensageiro. Ela foi identificada recentemente em espanhol, mas pode facilmente ser traduzida para outros idiomas. Ainda mais aqui para o português, que o Brasil tem muito golpe de WhatsApp. A mensagem diz o seguinte, abre aspas, Estimado usuário, informamos que alguém recentemente registrou uma conta de WhatsApp com seu número e não podemos determinar se o início da sessão é legítimo. Fecha aspas. Depois, a mensagem pede o envio da sequência de seis dígitos. De posse desse código e do seu número de telefone, é possível registrar o seu perfil de WhatsApp em qualquer modelo de celular e sequestrar a sua conta, podendo se passar por você para aplicar outros golpes, como pedir dinheiro para os contatos conhecidos ou enviar malwares. O tal perfil que envia a mensagem é uma conta qualquer. O WhatsApp não costuma enviar mensagens diretas para os usuários, mas quando faz isso é a partir de um perfil com a verificação ativada, na forma de um ícone verde como em contas de redes sociais. A fabricante Honor, que é uma subsidiária independente da Huawei, vai apresentar na próxima quarta-feira uma nova família de smartphones. Além de suporte à rede 5G, os modelos terão ainda um recurso especial para uso em tempos de pandemia do novo coronavírus, um sensor de temperatura. A função estará embutida nos aparelhos Honor Play 4 e Honor Play 4 Pro, confirmada em vídeo por meio de uma mensagem do gerente geral da empresa. Aparentemente, tudo o que você precisa fazer é ligar a função e posicionar o dispositivo próximo da testa de quem terá a temperatura testada. O recurso funciona com base em infravermelho e o resultado pode ser conferido na hora, de forma intuitiva, com um medidor na tela. Achou bacana? Comenta aí embaixo se você compraria um celular desses e se você quiser mais informações sobre o aparelho em si, clica na notícia aqui embaixo e vai até o site do Tecmundo. Na última sexta-feira, o Tecmundo te perguntou o seguinte, Você tem seguro no seu celular? 59% respondeu que não porque acha caro, 35% respondeu que não tem interesse e apenas 5% respondeu que possui seguro no aparelho. Agora o Tecmundo quer saber o seguinte, você compraria um celular com medidor de temperatura? Responda no izinho que vai aparecer aqui em cima. No último domingo, o leaker Ice Universe publicou um aviso no seu Twitter, nunca coloque esta imagem como papel de parede. Uma espécie de bug que pode afetar especialmente usuários de smartphones Samsung, mas também foi replicado em dispositivos Pixel do Google, ganhou destaque no último fim de semana por travar celulares Android. Segundo os relatos, o dispositivo entra no loop de ligar e desligar a tela continuadamente, mas sem sair da zona de bloqueio. Não há como sair desse loop, afirmou o leaker ao 9to5 Google, nem mesmo reiniciando o celular resolve o problema. Obviamente, alguns usuários decidiram pagar para ver na internet em seus próprios dispositivos e puderam confirmar esse problema. Um usuário do Galaxy S20 Ultra, do Galaxy A51 e outro do Pixel 4 responderam um tweet original com imagens do bug acontecendo. Outro usuário, este de um smartphone da marca Vivo, relatou que o bug não afeta seu dispositivo. É altamente recomendado que nenhum usuário tente isto em seu próprio celular. Até o momento, foi descoberto que em celulares com a prévia do Android 11, por exemplo, ele não causa nenhum travamento, mas no Android 10 ou anterior ele causa. Ao que parece, o papel de parede faz os celulares Android ficarem travados porque usa o espaço de cores RGB. Já o Android, nativamente, suporta o espaço de cores sRGB. Por se tratar de um bug e não de um malware, usuários devem evitar baixar e usar o papel de parede em questão nos seus dispositivos. Apesar das informações ainda serem limitadas, de certa forma, o que se sabe é que o bug está rodando por aí há alguns anos. Não há um jeito simples de corrigir esse bug e pode ser necessário reiniciar o dispositivo para os padrões de fábrica, perdendo todo o conteúdo dele. Isso se você não tiver um backup. Uma outra solução abordada pelos usuários consiste em entrar no modo de segurança pelo próprio celular e excluir o arquivo manualmente. Aconteceu na história da tecnologia. Em 1º de junho de 1999, Shao Fennin e Sean Parker lançaram o serviço de compartilhamento de arquivos Napster. O serviço oferecia uma maneira simples de copiar e distribuir arquivos de música MP3. Ele se tornou um sucesso instantâneo, especialmente entre estudantes universitários. Pouco mais de seis meses depois, em 7 de dezembro de 1999, a Associação da Indústria de Gravação da América entrou com uma ação contra o serviço, alegando violação de direitos autorais em massa. Depois, tiveram problemas com o Metallica. Você lembra dessa treta? Comenta aí embaixo. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abraço e até amanhã.